Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando Rive ou Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando rave ou manda ela ser qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Vai ser só colocado Sei que o grave do mega bate com um oficial Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada É FABELÃO que fala, né? HAHA